Para iniciar a comparação, o Samsung Galaxy M53 5G é um smartphone 5G dual-chip com 16,5 cm de altura, 7,7 de largura e 0,7 de espessura. Por sua vez, o Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G também é um aparelho 5G dual-chip, mas com 16,4 cm de altura, 7,6 de largura e 0,8 de espessura. Na parte da frente, o M53 5G tem tela infinita de 6,7 polegadas Full HD Plus e câmera frontal de 32 megapixels. Já na parte da frente do Redmi Note 11 Pro 5G, também temos display infinito de 6,7 polegadas Full HD Plus, mas com câmera frontal de 16 megapixels. Agora, na parte traseira do M53 5G, vem a câmera principal quádrupla de 108, 8, 5 e 2 megapixels com flash. Enquanto isso, a parte traseira do Redmi Note 11 Pro 5G traz câmera principal tripla de 108, 8 e 2 megapixels com flash. Para rodar jogos e aplicativos, o M53 5G foi lançado com o sistema Android 12 e processador octa-core junto com 8 GB de memória RAM. Já o Redmi Note 11 Pro 5G veio com Android 11 e processador octa-core ligado com 6 ou 8 GB de RAM. Além da bateria 5000, o M53 5G tem armazenamento de 128 GB para salvar seus apps, fotos e vídeos, expansível até mais 1 TB em slot híbrido. Do outro lado, o Redmi Note 11 Pro 5G conta também com bateria 5000, mas seu armazenamento é de 64 ou 128 GB, expansível até mais 1 TB em slot híbrido. Não se esqueça que aqui na descrição do vídeo, você pode acessar o link para comprar os celulares e acessórios. E para terminar, os destaques finais do M53 5G são o design fininho, o desbloqueio por reconhecimento facial e o sensor de digitais na lateral do aparelho. E os destaques finais do Redmi Note 11 Pro 5G são o sensor de digitais na lateral do aparelho, os alto-falantes estéreo e as funções de controle remoto e desbloqueio por reconhecimento facial. Legal, né? Confira as nossas dicas para os dois celulares, os links na descrição do vídeo e se inscreva também no canal.